E aí E aí E aí E aí E aí Tá sabendo já parceiro? Tu sabe qual é não? Não sei não meu parceiro Não tá sabendo que o seu lado está sendo não Tem certeza? Não tá ligado não É cinco camisinhas Bora tirar com ele história viu Por cem reais aí meu parceiro Produto de qualidade Nós tem Tome Olha só Que que tu achou dessa aqui viu? Calvin Klein Tem também Meu amigo aqui é só coisa show Camisetas lindas que você vai encontrar Aqui viu Eita coisado como é o nome? Como é o nome? É Calvin Klein Calvin Klein Olha essa aqui é da Tome Tome Eita camiseta linda maravilhosa Vamos lá ver se não vir vai ficar bonito com a camiseta Vai puxa aí vai O negócio aqui é Vamos vestir as camisas rápido para você ter noção Vai uma Vamos lá Tempo para o meu modelo Vem pra cá meu modelo Vem pra cá meu modelo Vestiu a primeira camiseta Ficou linda A posição agora sexo A posição sexo A posição sexo Isso Veste toda a camiseta agora Vai tira 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 Vai Veste toda a camiseta Isso Tempo 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 Se o tempo for certo vai ganhar assim camiseta Viu Bora lá vai Deixa eu ver para outra posição sexo mais outras Eita Mano Deixa os outros quadrinhos virem que eles vão aqui fazer Viu Pega aí a terceira A terceira Vai 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 zoa Vamos lá Isso Vai Tum Tum A quarta camiseta agora Quarta camiseta Quarta camiseta Vamos lá vamos lá Isso aí meu filho Tá lindo Tá lindo hoje Olha o papai tá orgulhoso do meu filho Viu Vai lá vai lá vai lá Um Dois Três Quatro Cinco Seventa Tempo certinho Agora para a posição sexual 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 Eita E sabe é ser sexual Viu meu filho Agora eu tenho que pular A quinta camiseta A quinta camiseta Vai barra demais Viu Cinco camisas por cem reais Sai vinte reais uma camisa Eita Não converse não Vixe a camisa Vixe a camisa pra você conversar Pra ficar mais bonito Agora aí sim meu filho Ó Ó Bonezinho do Paitaon Viu Você vai encontrar aqui viu Mandaram fazer especialmente pro meu filho Viu Mandaram fazer especialmente pro meu filho Pega o óculos do papai Pega o óculos do papai agora Ficou lindo A gente tem óculos Tem perfume Tem calçado Olha Olha só Esses Esses tênis maravilhosos Viu câmera Lindo maravilhoso Da encostada Mostra o tênis Mostra o tênis Mostra os tênis Olha o tênis Olha o tênis Olha o tênis Olha o tênis É lindo demais parceiro Olha é lindo demais Só na Coelho Histório Sabe onde é que fica Avenida Passo de Caldas Em frente a Farmácia Santa Maria Viu Aproveita que chegou muita nobilhagem E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti